O que é engenharia de controle automação e quais áreas um engenheiro de automação pode seguir? Nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes dessa engenharia, vou te ajudar a perceber se essa engenharia é certa para você ou não, e ainda vou falar sobre algumas áreas no mercado de trabalho para um engenheiro de automação que estão bem alto ultimamente. Ficou interessado? Então já deixa o like no vídeo se você gostou desse tema. Editor, solta a vinheta! Fala robótico, ou quem sabe futuro engenheiro, meu nome é Eduardo Brizda, e para você que não me conhece, eu sou estudante de engenharia de controle automação, estou no oitavo período da faculdade, e uma dúvida que é muito comum na época do vestibular é qual curso fazer na faculdade, principalmente engenharia que tem um trilhão de especializações diferentes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o porquê eu escolhi engenharia de controle automação, esse vídeo tem mais de duas mil visualizações, então decidi agora fazer um vídeo ainda mais completo onde vou falar com mais detalhes de como funciona essa engenharia e por que ela pode ser interessante para você. Então a primeira coisa que precisamos entender é o que é engenharia de controle automação. A definição mais comum é que engenharia de controle automação desenvolve profissionais capazes de projetar, desenvolver e gerenciar equipamentos utilizados em diferentes setores do mercado, seja industrial ou não. Alguns setores que o engenheiro pode estar atuando são automotiva, eletrônica, óleo e gás, alimentícia, biomedicina, construção civil e têxtil. Além disso, tem muitos engenheiros de automação que vão para o mercado financeiro, de promoção, segurança de informação, educação e entre outros. Basicamente, o engenheiro de automação tem a capacidade de atuar em praticamente todas as áreas que você pode imaginar. Isso acontece porque a engenharia hoje segue três aspectos principais, eletrônica, mecânica e promoção. Um engenheiro de controle automação aprende sobre esses três princípios, o que traz uma flexibilidade muito grande. E aí entra o meu principal motivo para entrar na engenharia. Desde 2014, quando estava no nono ano do colégio, eu tenho participado de competições de robótica e já conquistei mais de 20 prêmios nessas competições. Hoje ainda é participo dos torneios, mas principalmente como mentor de equipes ou juiz. E uma coisa que eu percebi competindo é que para você se tornar excelente é algo que você precisa saber mais do que apenas a sua função. Brisa, o que isso quer dizer? Um bom construtor de robôs vai criar robô e pensar apenas na mecânica dele, muitas vezes não pensando em como será o processo de promoção. Já um excelente construtor vai pensar em como construir um robô que seja possível programar, que facilite o trabalho do promovador. O mesmo serve para um promovador. Um ótimo promovador é aquele que consegue utilizar os recursos criados pelos construtores a seu favor, tirar o melhor da promoção, mas também dos aspectos mecânicos do robô. Então nessa minha época de competidor, eu era o promovador principal da equipe e busquei aprender mais sobre mecânica para conseguir estar em um potencial maior do robô e até mesmo para poder auxiliar o construtor e saber exatamente o que seria possível triar no robô para que fosse mais fácil programá-lo e que ele tivesse um melhor resultado no torneio. Hoje em dia, na minha opinião, os problemas estão ficando cada vez mais complexos e desafiadores. Não adianta mais ver o mundo com apenas um olhar, seja ele um olhar mecânico, computacional ou eletrônico. Então eu queria ter esses três olhares, talvez não serem especiais sem todos, mas conseguir mergulhar em qualquer um desses princípios. Eu, por exemplo, gosto de mecânica, mas eu tenho um perfil de engenheiro muito mais para o mundo da eletrônica e promoção. Já tenho outros colegas na mesma área que seguem um caminho oposto, tenho um perfil mais voltado para a mecânica. Mas se por algum motivo, em algum projeto que eu for fazer parte, eu tiver que lhe der mais sobre uma reconstrução, será ótimo que eu vou conseguir mergulhar e entrar no debate. E bom, eu até poderia aproveitar esse momento para começar a falar das carreiras que o engenheiro de autocontrole e automação pode seguir, mas vamos dar um passo para trás e falar sobre a grade curricular do curso. Cada faculdade tem suas diferenças, mas eu vou dizer de maneira geral as matérias que praticamente toda faculdade de engenheiro de controle e automação deve ter. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, não deixe de dar o seu like, que é importantíssimo para o crescimento do canal e para que o YouTube compartilhe mais vídeos como esse para você. Então, conta com o seu like. E se você tiver mais interesse em aprender sobre robótica, competições e engenharia, não deixe de se inscrever no canal e ficar ligado em todos os vídeos que saírem aqui, beleza? Bom, nos dois primeiros períodos, você acaba estudando a introdução de matemática, física e química, que todo engenheiro precisa saber. Essas matérias são cálculo, álgebra linear ou também chamada de geometria analítica, química, mecânica básica e alguns já podem começar a ver programação também. A partir do terceiro até o quinto período, você continua estudando cálculo e mecânica, mas também começa a ter aulas de circuitos, fundamental para qualquer engenheiro elétrico. Esse é até um ponto importante para entrar. Controle e automação é considerada uma das engenharias elétricas. Brisa, o que isso quer dizer? Antigamente existiam as engenharias clássicas, que eram mecânica e elétrica. Chegou um momento que foi necessário criar cursos mais específicos, porque essas duas áreas eram muito abrangentes. Foi assim que surgiram a engenharia eletrônica, telecomunicação, computação e controle de automação. Então, todas as engenharias que eu acabei de falar costumam fazer parte desse grupo das elétricas. A partir do sexto período, que a brincadeira começa a ficar de fato interessante, porque você começa a estudar sobre controle. O que é controle? No início do vídeo, eu disse que o engenheiro de controle de automação é capaz de projetar e desenvolver equipamentos, máquinas. E nesse caso, estamos falando muitas vezes de máquinas autônomas. Então, nessas matérias de controle, a gente começa a juntar as peças do que aprendemos de circuitos, mecânica e promoção para conseguir criar essas máquinas inteligentes. E nós criamos isso através de cálculos matemáticos. Por exemplo, cada profissional busca interpretar o mundo de uma certa forma. Um advogado interpreta e se expressa através das leis. Um escritor, através das palavras. No caso do engenheiro de controle de automação, nós expressamos o que queremos que uma máquina faça através de equações, que vão representar o comportamento da máquina. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre robôs e seguidores de linha. Inclusive, tem uma playlist só sobre seguidores de linha. Vale a pena conferir. E todas as promoções de um seguidor de linha são uma espécie de controle, uma forma matemática que eu elaboro para especificar o comportamento do robô, da máquina. Além disso, o engenheiro de controle de automação acaba estudando sobre microcontroladores, redes, probabilidade, termodinâmica e entre outros. Agora que você já entendeu sobre o que é engenheiro de controle de automação, sobre o motivo da minha escolha para o curso, o que se aprende nessa engenharia, tem mais detalhe, que são as carreiras. Mas antes, tem algo que eu ainda não entendi. Cadê o seu like no vídeo? Se você estava assistindo até agora, será que eu não mereço um likezinho seu? A sua curtida é muito importante para mim, para que o YouTube veja que você goste de conduzir esse tipo e recomende mais vídeos meus para você sobre engenharia, robótica ou competições. Então, conta com o seu like e com a sua inscrição também, beleza? Fica aí. Bom, continuando. Existem alguns setores clássicos que o engenheiro de controle de automação pode trabalhar, como o setor de óleo e gás, tanto na área mecânica como também na parte de controle de automação das máquinas industriais. Essa área é muito, muito grande, principalmente no litoral do Brasil, que é onde as empresas de petróleo estão instaladas. Além disso, outro setor clássico é o mercado de energia elétrica, que o engenheiro de controle também pode atuar em funções semelhantes às de um engenheiro elétrico, já que tem a mesma base. Uma carreira bem interessante também com um mercado com um potencial muito grande é a área de consultoria. Empresas de consultoria fazem bastante sucesso no mercado e a flexibilidade de automação pode ser boa para criar soluções fora da caixa ou ter visões completas sobre o projeto. Aquilo que eu comentei de ter uma visão ampla sobre os três princípios da engenharia. E uma carreira que está chutando para tudo que é lado e tem muitos colegas mesmo que seguiram esse caminho é a área de promoção, desenvolvimento. Essa é uma área que está muito em alta e está com falta de profissionais de fato bons nisso. Mas tem um detalhe, vou dar a minha opinião agora. Eu não acho que um engenheiro de automação seria um ótimo desenvolvedor. Brisa, como assim? Você não disse que conhece muitos colegas que seguiram a área de desenvolvimento? Sim, eu disse. E tem alguns que são muito bons. Algumas das pessoas mais inteligentes que já conheci. Mas eu não diria que eles sonharam excelentes programadores graças à formação em engenharia de controle de automação. Eles sonharam bons fazendo cursos por fora, projetos paralelos, no dia a dia das empresas e entre outros fatores. Se você busca mais essa área de desenvolvimento, eu pensaria em engenharia de computação, ciência de computação ou sistema de informação. Porque esses cursos são muito mais focados em promoção e você vai aprender técnicas de otimização de código que provavelmente vão te dar mais desenvolvimento do que as matérias de controle e automação. Um engenheiro de automação entende de promoção e principalmente de programação em microcontroladores. Mas tem certas técnicas específicas de promoção de sites, aplicativos, sistemas virtuais que o engenheiro não aprende nas matérias. Isso não impede da pessoa correr atrás e aprender por fora. Esse é o caso da grande maioria. Além disso, o engenheiro de automação costuma ajudar mais para a programação em C, que é a principal linguagem dos microcontroladores. Já a desenvolvimento costuma utilizar outras linguagens. O quarto setor que o engenheiro de automação pode trabalhar é no mercado financeiro. Tanto na parte financeira como também em programação. É um setor muito interessante e que um engenheiro com uma boa bagagem de matemática pode vir a calhar. O quinto setor é a educação. Com a robótica vindo cada vez mais forte e toda uma cultura maker e tecnológica entrando nas escolas, um engenheiro de automação pode acabar indo para esse mundo também. De uma certa forma, é o que eu faço aqui no YouTube falando sobre robótica Lego, por exemplo. O sexto setor é a área de segurança da informação. Hoje o mundo está ficando cada vez mais conectado. Minha informação, os dados, nunca foram tão importantes. Um profissional de segurança da informação é responsável por proteger esses dados. E aí existem alguns caminhos dentro desse mundo. Um deles é a área de redes, que o engenheiro de automação estuda. A área de redes é responsável por criar proteções nas redes das empresas e das indústrias. Definir, por exemplo, que computador pode se comunicar com o outro. Além disso, existe dentro da segurança da informação a área de cibersegurança. Cada dia que passa, mais empresas estão sendo invadidas por hackers. Então o pessoal de saber-segurança é responsável por monitorar e impedir esses ataques. Tem setores que estão perdendo milhões de dólares em apenas um ataque. Por exemplo, tem certos setores que são fundamentais para a população no geral, como energia e saúde. Se um hacker invadir máquinas hospitalares, isso pode acabar atrapalhando uma cirurgia e talvez até levando à morte de um paciente. Então também é uma área bastante em alta. E se esse vídeo te convenceu a fazer essa engenharia, aproveita para dar o like no vídeo e comenta aí para eu saber que você será mais o alagameu de engenharia. Beleza? Eu vou aproveitar e dar algumas dicas bônus para você que está decidido a fazer engenharia de controle automação. E algumas dessas dicas eu diria que servem para qualquer estudante de engenharia. Então vamos lá. A primeira é que não leve na brincadeira os primeiros dois períodos. E por que eu digo isso? Porque engenharia no geral, os cálculos, as matérias de cálculo, são muito complexas e são muito diferentes do estudo que você viu no colégio. Então é uma mudança muito grande na forma como você entende matemática. Além disso, mais para frente dos períodos você vai utilizar o que você aprendeu nos primeiros. Por exemplo, o cálculo. Primeiro um engenheiro acaba vendo até o quinto cálculo, que são muitos cálculos. E na parte de circuitos, controle, você acaba também vendo coisas de derivada, integral, que você acaba estudando nos primeiros dois períodos. Então é muito importante você aprender bem a base matemática dos cálculos para você não ficar perdido mais para frente. Porque senão você vai ter que recuperar esse tempo perdido e vai ser muito complicado para você. A segunda dica que eu posso te dar é que faça muitos amigos na faculdade e se ajudem. Por que isso? É muito comum às vezes você encontrar na faculdade pessoas que são muito fechadas, muito egoístas. E cara, engenharia não é fácil e é muito importante você ter colegas que vão te ajudar. Porque às vezes você não vai saber tudo. Às vezes os professores estão exigindo demais, então você não consegue estudar todas as matérias com uma carga muito grande. Então às vezes um colega que já estudou isso para você vai te dar algumas dicas boas para você começar a estudar sobre isso. Vai te dar dicas boas antes da prova começar. Então é muito importante que você tenha amigos para ter toda uma jornada com eles e que vocês consigam caminhar na faculdade bem. Isso no fundo vai te ajudar. Porque a engenharia, a faculdade no geral, não é uma competição. Vai chegar a um certo ponto que vocês vão seguir caminhos diferentes e vai ser até bom. Porque você vai ter um network muito grande com engenheiros que vão trabalhar em diversas áreas diferentes. Hoje eu tenho colegas que trabalham na loja americana, Vale, outros no mercado financeiro, outras empresas de consultoria. Então é muito legal eu ter esse leg de colegas de diferentes setores. Porque eu posso conversar com eles sobre esse assunto, posso tirar dúvidas, posso pedir também alguma indicação. Então é muito importante você também ter esse tipo de colegas, beleza? A terceira dica é participar de extensões ou iniciações científicas. Por que isso é importante? Porque engenharia é uma matéria muito prática e às vezes você vai ver nas aulas coisas muito teóricas. Então é legal você participar de instações científicas ou extensões para você colocar esses aprendizados em prática. Para você realmente trabalhar como engenheiro. Então isso dá uma boa bagagem porque você vai realmente colocar o que você aprendeu em um cálculo, em uma mecânica, em um robô, em um carro, em uma empresa júnior. Então é muito legal isso. Por exemplo, tem alguns colegas que decidiram não fazer nenhuma dessas iniciações científicas ou extensões. E acaba que eles são pessoas muito relaxadas. Às vezes não tem um currículo legal para mostrar quando forem procurar estágio e ficam sem estágio ou encontram estágio que não era o que eles esperavam. Então pessoas que acabam fazendo extensões ou iniciações científicas saem bastante na frente na procura de estágio, na procura do mercado de trabalho. Porque mostra que você sabe sobre o assunto. Mostra que você não ficou só na teoria. Mostra que você sabe a teoria bem, mas que você colocou isso em prática. E no mercado de trabalho o que você vai fazer é colocar em prática. Então isso é um detalhe muito importante. Além disso, se você for seguir uma área mais acadêmica, iniciações científicas são muito legais. Para mostrar que você tem projetos, você tem documentos mesmo dessa área acadêmica. Então também é uma outra coisa muito importante para você que for entrar em engenharia. O quarto é que as escolhas profissionais não terminam depois que você escolhe o curso. Aqui nesse vídeo eu disse vários setores, várias áreas que você pode atuar. Então um engenheiro é muito versátil. Não existe um caminho fixo. Então olha, eu quero ser um engenheiro de controle e automação. Você decidir isso, você não vai acabar decidindo qual setor você vai. Eu tenho colegas que são no mercado financeiro, outros que são de consultoria, outros de máquinas ilustriais, outros de segurança de informação. Então são vários setores totalmente diferentes. Então a escolha da engenharia é importante, mas a escolha do que você vai se especializar depois também é. Então quando você entrar na faculdade, fica de olho nisso. Você também não precisa ficar paranoico querendo decidir logo a sua especialização no primeiro período. Mas fica de olho, vê oportunidades. Vê qual hora que você mais gosta. Olha, eu gosto mais de mecânica. Eu gostei dessa parte financeira. Eu gostei mais dessa parte de segurança, de redes. Então é importante você ter esse pensamento para depois, nos últimos períodos, você saber para onde você vai seguir depois da faculdade. Bom, a quinta e última dica é não deixe uma nota ruim te abalar. Faz parte. Isso é muito importante porque, como eu disse, os primeiros dois períodos são muito importantes. E que eles são a base de todos os períodos seguintes. Então é muito comum, quando você está vendo uma coisa muito diferente, você se impactar e não tirar notas boas. Por exemplo, eu no primeiro período não tirei notas boas em cálculo. Eu passei com 5,5, para você ter ideia, em cálculo 1. Mas depois eu consegui correr atrás, eu tirei notas boas e consegui aumentar o meu CERT. Ficar com 7, 8, nessas matérias de matemática e mecânica. Então é importante você não se abalar. Porque se você se abalar, isso vai virar uma bola de neve e você vai ficar muito sobrecargado. E é muito comum, por exemplo, às vezes na engenharia, ficarem muito sobrecarregados, com o emocional muito abalado. E isso afeta diretamente a forma como você vai seguir a faculdade. Então é importante você ter uma certa leveza na faculdade, seguir bem a faculdade e não se preocupar tanto com isso. Porque notas ruins você vai ter, faz parte. O importante é você se concentrar a partir dali e recuperar esse tempo perdido. Beleza? Bom, essas foram as 5 dicas que eu queria lhe dar para você. E esses foram todos os detalhes que eu queria que você soubesse sobre engenharia de conta automação. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Esse conteúdo me leva bastante tempo, mas eu estudo e faço com muito carinho para que você saia daqui com o máximo de detalhes possível. E se você quer saber mais sobre engenharia, robótica e competições, não deixe de se inscrever no canal e ficar ligado nos próximos vídeos. Até mais!